O governo do Tocantins suspendeu temporariamente a aplicação da vacina da AstraZeneca Fiocruz contra a covid-19 em mulheres grávidas. A decisão, anunciada na manhã desta terça-feira, veio depois da recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Conforme a Anvisa, só podem ser aplicadas nas grávidas as vacinas Coronavac e da Pfizer. O texto da nota emitida pela Agência Reguladora diz que a orientação é que seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização a indicação da bula da vacina. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde disse que em alguns municípios tocantinenses, grávidas com e sem comorbidades estavam sendo imunizadas com a vacina e que no momento não há relatos de sintomas adversos nas gestantes. que receberam o imunizante. E disse ainda que já recomendou às Secretarias Municipais de Saúde a suspensão provisória da imunização de grávidas. O Ministério da Saúde incluiu todas as grávidas e puerperas, que são mulheres no período pós-parto, no plano de imunização em março. Gestantes acima de 18 anos com e sem comorbidades, começaram a ser imunizadas no Tocantins na semana passada. A Secretaria só não informou se essas mulheres grávidas serão imunizadas com outras vacinas.